Alô galera do YouTube, Brumadinho, Minas Gerais, estamos aqui com esse evento de orquídeas Cactus e suculentas foi só hoje, sábado, amanhã estaremos aqui novamente de 9 até as 17 horas pessoal Eu vou mostrar aqui as orquídeas que nós vamos ter para amanhã nesse evento aqui de orquídeas Então vem comigo, pessoal aí de Brumadinho, Minas Gerais e região também Quem assistir esse vídeo aqui no YouTube e for da região, se estiver próximo aqui e também de Brumadinho Está feito o convite, estamos no estacionamento aqui do Talentos Regionais Que é aqui organizado pela minha amiga Renata e eu faço esse convite novamente Vem que vocês vão conhecer muitas plantas legais aí, gente, vamos lá Olha aí, vou começar aqui com essa Catleia Grofield Temos Rodrigo Suzuki, muitos híbridos, gente, muitas plantas legais Olha essas Dendróbios, Tirsifloro, vou levantar um vasinho aqui rapidinho para vocês Terem a noção de como elas estão bonitas Aqui temos também as purpuratas, né, as lélias sanguíneas As Mystic Major aqui de aranha verde, olha aí E lembrando, pessoal, que nós temos também adubos, viu? Então vamos passar aqui e mostrar rapidamente as Catleias Olha aí, essa aqui é a Cruzeiro do Sul Robert Strait Tem muitos híbridos bonitos, gente, ó Tem uma Remo Prado ali bem interessante, bem legal Vamos passando aí para vocês conhecerem Ó, Virginia Ruiz Catleia Red, né Olha a Remo Prado aí, ó Que show Essa aqui quebrou uma pétala, gente Foi um acidente de trabalho aqui Alguém puxou e acabou quebrando Tem muita Catleia bonita aqui, viu? Então quem quiser vir amanhã É, que vai ser o último dia aí Temos muitas plantas legais Essa orquídea aqui, gente Eu já fiz vídeos dela, tá? É a famosa orquídea Orquídea Nobles Tropical Sunset Mais conhecida aí como orquídea por do sol Pelas tonalidades fortes Lembrando aí o por do sol mesmo Olha aí as lélias por furatas sanguíneas Oncídeos várias Brácias também Olha aí Oncídeos, Sherry Baby Electrofiorange Dendróbio Gatum Bailarinas Muitas novidades Olha aí, ó, gente Essa daqui, ó Essa é uma lélia purpurata Essa aqui é na variação Russeliana Muitos aí acham que é semi-alba, tá, gente? Não é, não Essa é uma russeliana Olha aí Catatante Wilsonara Brácia Olha aí É... Samuel Indy E lembrando aqui Para aquelas pessoas que ainda não são inscritas Aqui no meu canal, gente Se inscrevam no meu canal aqui no YouTube Eu sou Rony Lacerda da Especial Orquídeas Deixa aquele joinha aí Fortalece aqui o nosso trabalho Compartilhe no mundo orquidófilo E ative o sininho para vocês receberem notificações De novos vídeos aqui da Especial Orquídea Sempre que eu colocar conteúdos novos aqui para vocês Vamos, segue aí o vídeo Vamos lá, mostra mais Olha essa pintalgada Olha as defaus Mais Wilsonara aqui Mais pintalgadas O calor está demais, né, gente? Nessa época do ano as flores sentem bastante Tem que estar em local fresquinho, viu? Muito cuidado aí nos seus orquidários Temos muitas plantas também, gente Que estão aqui Nas mudas Temos mudas de denfal Vejam aí, ó Temos mudas de denfal E perdão, que essa aqui é de faios, tá, gente? Mudas da faios Capuzinho de freira A denfal está do lado de lá Denfal e falenopsis Olha aí, ó Essa daqui que é das espécies aí De Wilsonara também Então Tem muita coisa bacana aqui, gente Eu tenho um dendróbio Eu tenho um dendróbio muito raro aqui Que é o dendróbio cristalino Vejam aí A floração dele é bem bonitinha Parece com outros tipos de dendróbio Mas esse aqui é o dendróbio cristalino Olha essa flameada Que show Falenopsis na promoção, gente, ó E por falar em promoção, gente Olha aí As pafio pedimos E por falar em promoção Nós temos aqui muitas orquídeas na promoção, gente Falenopsis Eu tenho mudas de falenopsis a 15 reais Tenho mudas de oncídios por 10 Mudas de dendróbio E outras orquídeas também por 10 Estamos fazendo um queimão aqui em muitas mudas O pessoal que esteve aqui hoje Sabe que Nós vendemos muitas coisas aqui Aos nossos clientes Então Foram muitas plantas já vendidas aí Em preços promocionais E nós ainda temos Muitas caixas aqui Então vem, aproveita que ainda tem Olha aí Essas orquídeas azuis aqui, gente Esses falenopsis são artificiais, tá? Muitos aí já conhecem, já sabem Mas tem pessoas que não sabem disso E se confundem Vejam essa orquídea aqui Que é da É o Doutor Glossom É o Sitcher Baby Olha as éreas aí Que legal, ó Essa espécie de érea É muito bonitinha, gente Com as flores alba Bem branquinha, né? Essa brássia aqui Ela é uma brássia espécie Olha só que legal Simbidium Simbidium está bem fora de época essa Viu, gente? Falenopsis E vejam mais falenopsis Então aproveitem aí, gente Venham conferir aí Nossas orquídeas Nossas flores Nossos preços Preços promocionais Aqui é o Rony Lacerda Da Especial Orquídeas E sempre que a gente Vai fazer nossos eventos Procuramos levar aí Variedade para vocês Que amam aí as orquídeas Olha a minha mãe aí, ó Manda um abraço aí Pessoal no YouTube, mãe Um abraço para todos os clientes E que todos apareçam aqui amanhã A partir de oito e meia Oito horas, oito e meia Até as dezessete horas Para comprar as meninas lindas As moças bonitas Vem comprar as moçinhas bonitas É isso aí, mãe Tchau Aí está a Soninha lá no fundo Nosso amigo ali Marco Aqui da associação Talentos Regionais, gente Agradecer mais uma vez aí Minha amiga Renata Que sempre nos ajuda aqui Com essa parceria legal E eu vou ficando por aqui Espero todos vocês amanhã Neste local Gente, vou deixar o endereço Aqui na descrição do vídeo Vem que eu estou esperando Todos vocês Vem que eu estou esperando Vem que eu estou esperando Vem que eu estou esperando